Um homem de 33 anos e uma mulher de 20 anos foram presos pela polícia de civil de Nanuc, a última quarta-feira, dia 15 de junho, suspeitos de matarem a própria filha em Águas Formosas. Segundo a polícia, o casal tentava fugir para o Espírito Santo quando foram encontrados. O repórter Jonathan Santos apurou o fato e nos traz mais informações. Bom dia a todos da 94,5, o casal suspeito de matar a filha de dois anos em Minas Gerais é preso em Nanuc durante fuga para o Espírito Santo. Um homem de 33 anos e uma mulher de 20 foram presos nessa quarta-feira, dia 15, pela polícia civil em Nanuc, no Vale do Mucuri, suspeito de matarem a própria filha em Águas Formosas. Segundo a polícia, o casal tentava fugir para o Espírito Santo quando foram encontrados. De acordo com informações da corporação, na terça-feira, dia 14, a equipe da delegacia de polícia em Águas Formosas deflagrou a Operação Oberon com o apoio da Polícia Militar das Cidades de Águas Formosas, Machacaliz, Umburatiba e Crisólita para localizar e prender os suspeitos. Após receber informações de que o casal estava fugindo, a equipe da polícia civil em Águas Formosas acionou um cerco que foi montado por policiais civis da delegacia regional de Nanuc, que localizou e cumpriu os mandatos de prisão preventiva expedidos pela justiça. Informações preliminares passadas pela polícia civil dão conta que a criança de dois anos deu entrada no hospital de Águas Formosas com fortes dores abdominais e morreu muito depois ainda, durante o atendimento. O corpo da vítima foi encaminhado ao posto médico legal em Teófilo Atone, onde foi submetido ao exame de necrópsia. Em entrevista ao G1, o delegado Lucas Darmans afirmou que o exame foi feito pelo OIML e indicou a possibilidade de ter ocorrido uma agressão para que a criança viesse a óbito. Abre aspas, isso serve para reafirmar o compromisso da polícia civil com os direitos de grupos vulneráveis, quando mais os envolvidos na investigação são as pessoas que deveriam zelar pelos interesses dos seus filhos. Fecha aspas, disse o delegado. Levantamentos apontam que o casal é investigado ainda por maus tratos a outra criança que já passou por entidades de acolhimento, a criança e ao adolescente. A polícia não deu detalhes se essa outra criança também é filha do casal. Para a 94,5, repórter Jonathan Santos.